Já está Cássia e Sim Martins, o Ruben Madureira e o David Mesquita da peça A Reconquista de Olivenza. Muito bem-vindo. Olá, olivenza. 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 Olivenza, mas espanhol. Exato. Olivenza. Olivenza. Então, contem-me tudo sobre esta peça. Então, isto é uma loucura muito divertida do Ricardo Neves Neves, justamente com a música do Filipe Raposo, que juntou aqui uma trupe de 22 atores e 16 músicos, em que se faz, imaginemos que isto, vou revelar um bocadinho, mas imaginemos que um puto nos anos 90... Ele é o próprio ensinador, diz que é assim que deve ser visto a peça. Diz que é assim que deve ser dito. Exato. Imagino que uma criança, nos anos 90, assim aos seus 15 anos, tem um texto de história no dia seguinte sobre a Reconquista da Olivenza e mistura tudo com as suas influências do dia-a-dia, com jogos de Dragon Ball, com Street Fighter, as próprias bolas de cristal. Exato. Sendo que a última das bolas de cristal está em Olivenza e toda a Corte Real Portuguesa tenta ir lá recuperá-la. Isto é a viagem da Corte Portuguesa até reconquistar a sétima bola de cristal. Portanto, para todas as pessoas que forem ver, é importante que pensem naquilo como um sonho desse suposto jovem. Pois tem inspiração cultural, não é? Sim, claro. E vocês já estrearam dia 6, não é verdade? Sim. E como é que correu? Eu acho que foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Eu acho que é preciso muita coragem para fazer um espetáculo destes, para escrever e para levar à frente. É preciso não ter medo. E é por isso que resulta. Por isso acho que tem sido... É de aplaudir a criação de espetáculos com esta grandiosidade, porque já não se faz peças de teatro com 22 atores e orquestra, 16 músicos. E com uma história... Sim, completamente estrambólica. Exato. Mas tudo aquilo que sai da cabeça do nosso ensinador, do querido Ricardo Neves Neves, sai sempre em forma de partitura. Enfim, ele é um dramaturgo que eu acho que todas as pessoas aí em casa deviam conhecer. Ele é genial, sim. E é incrível de ver e é incrível e é um privilégio poder estar a partilhar isto com o público. E vocês, eu vi, o David é um dos três conselheiros. Exato. Certo? Mas vocês, qual é que é o vosso papel? Nós somos no Estros Hermanos. Os seus maus. Eu ouvi-vos a falar espanhol. Exato. Eu ouvi-vos a falar espanhol no site do... Nós somos... Bem, eu ia dizer os mausões da história, mas não. Nós simplesmente estamos a defender... A provar que a Olivença, na verdade, é de Espanha. E, na verdade, o que ganha é o amor. Ah, é verdade. E é preciso ver... É preciso ver os peças. Ah, eu não sabes. O que ganha... O que vence é o amor, como em tudo na vida. E vocês, como é que prepararam... Ou seja, a peça tem uma grande composição musical. Sim. Mas não é uma peça musical. É sim. Tem música, portanto, chamem-lhe o que quiserem. Só se vocês cantam. Cantamos ao vivo. Por acaso cantamos. Cantamos ao vivo. Por acaso cantamos. Mas eu acho que... Não em todos os momentos. Não em todos os momentos, mas sim. Não podemos dizer que é um musical, mas a música é extremamente importante nesta peça. É o que nos leva para o sítio barroco da história. E na cor de portuguesa há sempre um ambiente musical. Sim, claro. Cria uma ambiência. Vocês falam espanhol na peça? Falamos. E a linha do Ricardo Neves Neves, que tem vindo a crescer ao longo dos anos, passa muito pelo texto ser falado em couro. E nós, tanto tudo a vida nos conselheiros... Quero mandar um grande abraço para o Rafael e para o Bruno Uca, porque eu tenho partilhado com eles este personagem e é uma coisa linda e quero agradecer. Estamos a ver agora. Quero agradecer muito. Não, tinha de fazer isto. Tinha que fazer isto. É grande. Não, porque é um processo difícil. É um processo muito específico, sim. É muito específico. Tu não vives da tua própria interpretação, vives da relação com o outro. Eu vi o vosso videozinho de apresentação e vocês falam ao mesmo tempo isto, só agora é que está a fazer sentido para mim. E eu estava a ver e a pensar assim, porra, vou acordar. Agora imagina o monólogo da página. Imagina... Com respirações a sítio. E sem precisão. Eles têm oito minutos, não é? Sim, nós temos oito minutos de texto em que falamos os três em uníssemo com o mesmo texto e quando é um ator, ok, eu posso me enganar numa palavra, numa respiração. Agora, quando isso acontece num texto entre três pessoas, em que é um mesmo... Mas isto é lindo. Mas é genial de se assistir, claro que sim. E vocês são marido e mulher? É verdade, somos. Eu gostava de saber como é que ia trabalhar com o teu marido e tu com a tua mulher. E não é a primeira vez, não é? Não, não. A nossa história vem de uma grande amizade confidente. E química de palco e química de palco. Nós começámos por ser... É como a nossa história. Isso facilita um bocadinho. É, não é? Exato. Olha, isso facilita o vosso trabalho ou não? Facilita, claro que sim. Claro, eles estudam em casa, fazem coisas em casa. Isto é o que eles acham. Isto é o que eles pensam. Não sabem se eu chamo a casa em que ainda está sozinha. Exato. Nós separamos muitas águas. Cada um estuda a sua parte e depois só na sala de ensaios é que trabalhávamos à série. Mesmo as próprias propostas que fazemos. Claro. É verdade, eu queria agradecer outra vez ao Rafael e ao Pedro. Porque, na verdade... Ai, meu Deus. Na verdade, eu dormia com eles. Exato. Não somos casados mais é. É como fazer. É quase a mesma coisa, treinar. E de onde é que... Isto foi... Estive a ler, não é? De onde é que aparecem as bolas de Berlim do Califa? Ai, muito bom. Quando dizemos para... Alcácer do Sal. Esta história começa com a rainha de Portugal a dizer que vai reconquistar a Olivença. E pega na corte... É Sílvia Filipe. Sílvia é o carro. Ela pega na corte e leva-a por uma viagem até chegar em Olivença. No caminho, ela vai buscar aliados para combater esta dupla. Os espanhóis estão sempre a travar-lhes o caminho. Então, ela vai até ao Alcácer do Sal, ao Califado. Em Sorte, passamos pela margem soviética. Exato. Também, que é passando a ponto 25 de Abril, chegam à margem soviética. Olha nós! Quero esta foto! Que giro! Isto é a vossa vestimenta. Exato. Senhora. E apesar de ter muita fantasia, esta peça é inspirada em coisas que aconteceram mesmo. Estou fora da luz. Eu tenho que falar de textos. Eu acho que o que torna isto tão mágico é a escrita do Ricardo ser influenciada por factos verídicos, pela história e depois transfigura aquilo de uma forma original. E que não deixa de ser humor absurdo. Quando é respeito com a maior seriedade de todas. Isto é uma coisa. Isto é um Kamehameha, como podem averiguar. Isto é quando nós soltamos um Kamehameha. E vocês têm as referências todas? Sim. Nós somos anos 80. Nunca lhe fez tanto sentido ter faltado às aulas para ir ver as lua. Eu quando fui ao céu e quando estou a tranqües. Todos nós dissemos esta frase nos ensaios. Foi, ah, agora já percebi porquê é que faltei às aulas. Porquê é que faltei à escola. Estás a ver, mãe? A maneira como ele mete... Eu tenho aqui um... Mandaram-nos a primeira cena. E a maneira como se mete, como se fosse natural. A Espanha ocupa o Olivenzo, onde se situa a igreja de Santa Maria Magdalena. A igreja Magdalena, que protege precisamente a sétima bola de cristal. Nós já conseguíamos. Hoje te conseguiu um papel. Exato. Estás quase indo para as talas. Exato. Esta é a Rita Cruz que faz a Xunli. A Xunli, que também tem um papel. Que vocês não são dessa geração, mas o Street Fighter. É do Street Fighter. É quando a Corte Real Portuguesa decide procurar ajuda à China. Também temos ajuda inglesa e ajuda da Índia também. Olha, com o Dalsim. O Dalsim, exatamente. Aí está ele. Que é aquele indivíduo que estica aos braços muito. Vítor Oliveira contra Rita Cruz. Isto é muito giro porque visualmente, para além dos incríveis cenários que tem... E a nossa mitezinha, olha ela. A mitezinha é a mãe de Portugal, que usam sabre do Star Wars. Portanto, as referências estão lá todas. E quem é que faz o guarda-roupa já agora? O guarda-roupa, Deus amém. A roupa é a Bela Mapril. Ok. Incrível. 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 E... E... Estas são as nossas... As nossas senhoras de Fátima. Leia o Tarou. Leia o Tarou. Leia o Tarou. Leia o Tarou. A minha filha de Guadalupe. Leia o Tarou. Leia o Tarou. A minha filha de Guadalupe. Leia o Tarou. Aliás, uma fala português, uma espanhol e uma francês. Aquele ali só é apanhar... Exato. Aquele é o David, como podem ver. Sim. Com aquele cabelo maravilhoso. Incrível. Eu com aquela peruca sinto-me capaz de tudo. Não, é preciso. Mãe na mente da lua, não é? Sim, sim. Mas também temos uma referência. Também há referência. Sabem, quando nós trabalhamos isto e passamos pelo processo criativo e não sei que é sempre difícil perceber o que é que o público vai sentir quando vem ver isto. Não sei que. Isto é tão louco. É tão absurdo. Será que o pessoal vai... E é inacreditável sentir... As reações. As reações do público. As pessoas identificam. Tem sido muito apoteóticas. Mas é maravilhoso. Eu acho que é divertido porque as pessoas dos anos 90 reconhecem logo as referências. O pessoal mais jovem começa a ficar maluco com o visual do espetáculo porque isto tem muito vídeo, muita coordenação de... Sonoplastia. Sonoplastia. Portanto, os Tempers também fizeram um trabalho magnífico nessa correlação de nós lançarmos bolas de fogo e estar tudo em sintonia. E depois o pessoal mais velho adora a comédia que está por trás da história. E toda a intelectualidade que não deixa de envolver-se sempre com um texto. A cultura pública. E acho que o truque que faz com que isto resulte é mesmo o facto de tudo ter sido feito sem medo. Exato. Eu acho que é isso que resulta. É isso que torna isto tão disparatado e tão bom. Porque foi feito sem... Eu acho que o Ricardo não pensa assim, a dizer, vou fazer isto, não sei se... Pois, já... Não, não, vamos fazer isso. E o Ricardo e o... E o Filipe. E o Filipe já tinham trabalhado juntos. Já, já. Vocês notam que eles têm essa... Têm a mesma loucura, é o que eu acho. Olha, listá a minha... Ah, olha, falo, bolas, pá... Eles eram para ser as 10 de chá. Olha, ali está, ali está. É, exato. Eles abiam-se, é ou não? Não, abiam-se, é. Os músicos, onde é que entrou no meio disto tudo? Os músicos estão sempre lá. Eles estão no fósito, no fósito de orquestra. Exatamente. Mas estão muito presentes, porque, aliás... Estão sempre a tocar. Estão sempre a tocar. Sim, dirigidos por Cesário. Cesário Costa, exatamente. Estão a peça toda. E o mais engraçado é... Basicamente é que eles foram a nossa primeira... Eles foram a nossa primeira... De um filme. Exato. Sim, sim, sim. Aliás, houve quem dissesse isso na estreia. Sim. Parece que vinha ao cinema, porque é tudo tão... Quanto tempo é que tem esta peça, mais ou menos? Mori em 40. Mori em 45. E vocês estavam há pouco a dizer que acham que já está quase tudo escutado até dia 17. Pois, é verdade. Só temos... É um privilégio, não é? Não, não é? Eu tive a ver já a mesma coisa. A mesma coisa. Eu fui lá hoje. A buscar bilhetes porque me pediram... E como é que é, saberem que ainda vos faltam, sei lá, agora... Hoje é dia 12, não é? Sim, hoje é dia 12. Exato. Que ainda faltam 4 dias e que a sala vai estar sempre cheia e tem estado sempre até agora. Deve ser... Fiquei fora a ficar. É um privilégio. É um conhecimento de... Dá-vos muito mais... Não é aquele do... Ah, está cheio... Não. É o que é. Não. É tipo... Não, não. Não. Não, não. Deixar mais gente para ver aquilo que eu consigo fazer. Exato. Olha, vou mostrar aquilo que eu consigo fazer. E no fim, vocês têm interação com o público ou não? Sempre. Vou lá tirar os desafias ou não? Não, mas... Mas no final, dizes no final de... No final da peça. Sim, sim. Há sempre pessoas que... Que ficam... Que carecem de dar-vos parabéns e não sei o que. Isso é espetacular. É ótimo. Sim. Então, e vocês... Não, diz-te-as. Não, diz-te-as. Não, não, diz-te-as. Não, mas diz-te-as. Estão em Lisboa, no Teatro São Luís, não é verdade? Exatamente. Então, lá em casa, quem vos quiser vir aqui ver, em Lisboa é no Teatro São Luís, mas têm de ser muito rápidos, porque os netos estão a acabar e agora vão para o Loulé. Vamos até o Loulé. Portanto, em Lisboa, quem não conseguiu, ainda pode... Exatamente, quem não conseguiu, que vá até o Loulé. Vamos lá no dia 21 e 22, os bilhetos continuam à venda. Ainda há metes. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Mas o Ricardo criou um fluxo de público durante as encenações dele e é fantástico ver pessoas, principalmente pessoas da nossa geração, muito interessadas por teatro e que é uma área na qual nós ficamos muito orgulhosos de ser tão procurada. Vocês têm algum ritual antes de entrarem em palco? Temos. Faço sempre aquela dança do... Não, não tem nada. Não, temos, temos. Este elenco junta-se ultimamente e faz. Olívense, 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 olívense. Sim, sim, sim. Olívense é nossa. Ou então fazemos olívense. Olívense é nossa. E vocês pessoalmente não têm nenhum. Eu tenho de fumar uma xixante. Pronto. A xixi é cachimidágua, tabaco de frutas e eu faço sempre no terraço. Não, na verdade temos que... Vai lá fumar uma xixi? Sim, sim, levo sempre para todos os teatros. É o meu único vício. E então levo sempre uma cachimidágua. Quase todas as personagens lutam. Lutam à séria. À séria? Ah, isto é bem a parte mais divertida do espetáculo. Lutas a séria. Olha que bem. Olha que bem. Por e o Thiago? Tivemos... Foi o Thiago da Cruz que teve... Eu e o Ruben tivemos que aprender... A técnica do tigre. E ele foi lá e ensinou-vos essas técnicas? Sim. Ele faz parte de aceitar. Mas passou luta à séria. Nós aprendemos Kung Fu, Kung Fu tivo. É mais rápido que eu estou a ouvir eles a dizerem que está a pouco tão brilhante. Não, não, eles estão a ouvir. Eles estão a ouvir. Eles estão a ouvir. Eles estão a ouvir. Está altíssimo, não está? Está. Está. Está fechado os olhos. Está. Estão a lutar aos meus filhos. Pois é. Não, mas estamos bem. Estamos bem. Mas foi a parte também muito divertida deste processo. Foi estarmos um mês em exploração das coisas e depois a aprendermos a lutar à séria. Sim. Andamos todos pisados. Eu já me magoei. Sim. Já me magoaste. E magoaste o... O que é que levou aquela cacetada ao meio? Mas elas são cacetadas à séria. E também são muito chique. Vocês devem criar um grupo de amigos depois, não é? É engraçado que normalmente no teatro é difícil. Tu abandonas o processo, não é? Ao final de um mês estás com aquelas pessoas intensamente e depois acaba e depois encontras-te noutros projetos e assim... Depois estamos jantar e isso nunca acontece. E nunca acontece. Mas este grupo, e poderia ser o contrário, porque somos 22, é muito... É especial. É verdadeiramente especial. O Bubu é o chefe da corte... O Bubu é o que dizeste português. Está tão vivo. Silvio e Filipe e a Jorge Jornal da Criela. A Beatriz Costa, que é incrível. Bem, hoje, parabéns para o vestuário, porque acho que está mesmo incrível. Olha isso, está incrível. É o rei do califado, que tem as bolas de Berlim, na verdade. E a pergunta que se impõe é, a Olivença continua a ser em Espanha? Sim, a Olivença. Como é que isto é em Diverapéça? Mas eu acho que Portugal não reconhece o território como sendo... Continuar a não reconhecer o território como sendo em Espanha. É isso, é isso. Porque a Espanha ainda não fez assim tanto tempo. Se formos a ver a nível histórico, não foi assim tanto tempo. Pronto, vou só repetir aqui as datas lá para casa. Vou agora até dia 16, estou no teatro de São Luís. Mas rápido, está a acabar. E agora a LOL é Cine Teatro Loletano, é assim que se diz? Sim, mesmo. De 21 a 22 de Fevereiro. E só para terminar, gostava de saber se me sabem dizer quantos estádios foram construídos para receber o Euro 2004. Ora bem, foram precisamente... Não faço ideia. Não, mas têm que responder todos. Mas não há 3? Pois damos um vencedor. Mas não há 3 hipóteses? Ok, ok, então vá. Tu fizeste 11? Sei lá, 11... Em Portugal? Em Portugal? Não, é que eu tenho um prémio. 11 são muitos. Eu tenho um prémio. Eu digo 9. Eu digo 8, agora não sei. Eu digo 9. Eu digo 7. Eu digo 7. Não há prémio, pá. Foram 10. Desculpe-me. Muito obrigada e voltem sempre que quiserem. Muito boa sorte. Muito obrigada. 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 Obrigada.